Oi e ai, eu aprendi ninho, vocês vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Blinda Bloom Olá! E hoje nós estamos aqui no jogo do Baldi É! Então se você gostou desse jogo, gosta da Blinda, já vai deixando seu like e bora lá Gente, começou aqui, olha só quem é o Baldi Que você foi? Oi, então né Natasha, sou sua amiguinha? Não, eu vou dar arregoada em todo mundo Não, é que é amizade, sabe? Já estou vendo duas pessoinhas Nunca nem vim, que já foi isso Oi Nicole, tudo bom? Você não está fazendo as contas? É isso mesmo que eu estou vendo? Eu quero ver vocês fazerem as contas Nunca vai me achar Mas é verdade Oi Nicole Você nunca vai me achar Eu estou de olho Vocês já pegaram dois livros? Isso mesmo? É isso aí Ai misericórdia, vem cá Vem cá Vem cá Juju Sei lá das quantas Matei Cadê você, Blinda? Eu quero dar arregoada Não vai conseguir dar arregoada em mim Tu, tiqui, 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 tuuu Ah, eu sei Vamos ver onde é que é E se eu te falar que eu estou escondida? Por que você está escondida de mim? Porque eu estou escondida de você Você não vai fazer as contas? Não, não vou fazer as contas Nossa Você não vai me brinhar com essas contas? Eu vou te denunciar na polícia Vai, vem me dar arregoada Que eu vou te denunciar por Acata ou desautoridade Ué Você que está me desacatando Eu sou tua professora Sua professora é a cabeça de balde Cabeça de ovo Você não pode fritar a minha cabeça Porque ela é um ovo Toma, toma Toma seu balde Toma balde Toma balde Toma balde Toma 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 Que isso? Que isso? Gente, ó Eu sei imitar uma hiena certinho Olha só É nóis Tu já viu uma hiena por acaso? Só assim pra ter uma ideia Claro, eu falo com ela todo dia Eu estou falando com ela ali, ó Nossa, eu estou vendo um bicho gordão aqui Que que é isso? Meu Deus, corre que eu estou... Eita Que isso? Que que é isso, gente? É um lugar sem rumo? Calma aí Vocês já estão com três livros? Como assim? Ô, Nath Pra gente poder ganhar A gente pode ser por tempo Ou tem que ser por livro? Tem que ser por livro Porque por tempo É o que ganho Ah, tá Cadê? Linda, cadê você? Eu não tô vendo você Pra dar reguada Não Nunca nem vi Eu vi o dia que foi isso Não Não vi coisas, então Oi, Stephanie Oi, 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 gente Oi Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Ai, eu tô sendo levada? Aê, obrigada Aê, socorro Socorro, blinda Socorro Eu buguei na parede Ufa Oi, linda Tudo bom, querida Onde é que tu foi? Onde é que eu estou? Ah, você foi pra detenção Por que eu fui pra detenção? Porque o diretor te viu Você andando pelas Fora da sala Quem que é o diretor? É um diretor Com a mão pra cima, assim Ah, tá Mas eu passei e não olhei pra ele Mas ele te viu Ah, mas eu não tô nem Pra esse diretor aí, não Oxi E eu estou indo atrás de você, blinda Ah, eu já saí daqui faz tempo Hum Tá bom Tô vendo uma menininha ali Oi, Livia Tudo bom? O que você está fazendo fora da sala, mocinha? Hum Hein Hum Estou vendo alguém aqui? Vocês estão com cinco livros? Tudo bom, sociedade Tudo bom Oi, gente Oi, gente O que vocês estão fazendo? Aaaaah 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 E eu passei a régua em vocês Haaah Aaaaah 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 Estou vendo algo aqui Nicole, eu te vi Cadê você, Blinda? Nunca nem vi que dia foi isso Oi, Cacá Oi, Elib é de Cacá Oi, Elib, vem, vem, vem Vem, 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 vem Oi, 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 Nicole, oi, Maria Oi, Nicole, oi Salve, a Nath Balde está aqui A Nath Balde? A Nath Balde A Nath Balde, adorei Deixa eu perguntar, quantos livros Você tem um todo? Sete Não, quanto todo mundo pegou Não, tipo, se uma pessoa pegar todos sete Já vale Uh Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Eu te vi, Blinda, tu acha que eu não te vi? Acho Você acha que eu não te vi? Eu vi você pisando por aqui Mas agora eu já te perdi Oi, Blinda, tudo bem? Não, Altara! Não Eu estava com dois livros Você não me deixa estudar Deixa eu estudar em paz É que você não está me obedecendo Por isso que eu estou te matando Estou passando arreguada Você é uma aluna muito, muito burra Nossa, obrigada Obrigada pela sua consideração Por mim Pela minha... Se você fosse inteligente Você já teria pegado todos os livros Isso é fácil Ai, Deus 8 menos 3 8 menos 3 3, 4, 5, 6, 7 Tô falando que é burra Ai, eu invocou, velho Estou vendo alguém aqui O diretor Oi, diretor O diretor? Você está vendo o diretor? Não 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 Oxe, nem vi Oxe Diretor Oxe Não Sei o que você está falando aí Oi, Stephanie Tudo bom? Ai, não estou... Às vezes não consigo dar arreguada vocês Estou com medo Alguém abrir a porta aqui Opa Eu vi alguém ali E eu estou indo Eu estou indo E oi, gente Oi, tudo bom? Não tem ninguém aqui 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 Tá cheio de jeito por aqui A Ju Ju Não sei o que Ela deu uma volta pro prazo Só que daí ela deu de cara comigo Oi, Maria Maria Aqui não tem saída, Maria Infelizmente Não é mesmo? Cadê você, Blinda? Ela está fazendo contas Oi, Kaká Nos encontramos novamente Ai, socorro A vassoura está me levando Socorro Estou sendo levada Estou sendo levada Socorro Socorro Vou matando enquanto eu sou levada Nossa, que legal Adorei Oi, Relieve de Nossa, amei andar de vassoura Sou uma bruxa agora Nossa, meu amor Eu não estou achando livro Vocês estão andando por aí Sem livros? Não adianta chorar Oxe, pra onde você for? Ah, pra cá E o silêncio está dominado Vem, Kaká Vem, Kaká Blinda, e aí? Como é que tá? Tô ótima Tá ótima? Só tô aqui Fazendo contas Interessante Deixa eu te perguntar uma coisa Como que é essa Kaká? Ela... Ah, eu não sei Eu sei que o nome dela Relieve de Kaká Oi, Nicole Vem, sim Ah, eu tava com três livros E, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aqui Da Nat Balde Se inscrevam no canal Deixem muito, muito, muito like Se inscrevam no canal da Blinda Que vai estar aí na descrição É isso Beijo a todos e fui Tchau, gente